E aí, já pensou em montar uma casa de massas? Literalmente, esse é o negócio que vai lhe exigir um bom investimento inicial, devido à estrutura necessária para trabalhar e às exigências que o mercado alimentício tem. Sem falar que para preparar comidas para vender não é tarefa fácil. Em todo caso, você vai precisar ter habilidade com preparo de massas, ter uma boa equipe de trabalho e gerenciar muito bem o negócio para conseguir crescer. Se você também gostou dessa ideia e quer saber como abrir uma casa de massas, eu acredito que as informações que eu vou apresentar a seguir serão muito úteis para você conseguir dar os primeiros passos. Então vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Montar um Negócio. Comece pela escolha do local. Uma casa para venda de massas tem a mesma estrutura que um restaurante. Na verdade, ela é um restaurante. Então será necessário investir em uma boa estrutura de trabalho, a começar pela escolha do local de instalação. Geralmente as casas de massas são montadas em locais bem visíveis, podendo ser no centro da cidade, próximo a áreas bem movimentadas durante a noite, em bairros populares e pode ser até mesmo próximo a restaurantes diversos, pois são nesses lugares que o seu público-alvo estará. Não podemos esquecer também da parte interna da sua empresa, já que será necessário ter uma cozinha, uma área para o bar e balcão de atendimento, dois banheiros e um espaço amplo onde ficarão as mesas e cadeiras. Portanto, se você chegou até aqui querendo mais informações sobre como montar uma casa de massas, saiba que esse é um negócio que exige um espaço apropriado e com um tamanho suficiente para receber seus clientes, preparar os pratos e ainda oferecer conforto para todos. Vai precisar contratar também alguns colaboradores, como cozinheiras, garçons, uma pessoa para trabalhar no caixa e você poderá cuidar do gerenciamento em geral. Monte seu cardápio de massas para vender. Criar um bom cardápio de forma detalhada é um dos passos mais importantes que você terá pela frente assim que decidir abrir uma casa de massas em sua cidade. Na maioria dos lugares desse tipo, são servidas massas tradicionais do dia a dia, como espaguete, pizza, macarronada, panqueca, ravioli, tortas, crepes e vários outros tipos de massas frescas ou recheadas. Além disso, na sua casa de massas também é viável oferecer acompanhamentos como saladas, carnes, frutos do mar, peixes e sobremesas. Legalização e cuidados na casa de massas. Quando se trata de produtos alimentícios, os cuidados devem ser constantes e não é apenas por conta das normas exigidas pela vigilância sanitária, mas também para oferecer o que tem de melhor aos seus clientes e ter um posicionamento favorável no mercado, também pelas questões de higiene. De início, é indicado que você invista em um bom curso de higiene e manipulação de alimentos. Capacite seus funcionários para ter boas práticas de higiene, preze por um ambiente agradável e se preocupe sempre com alimentos que serão preparados para oferecer itens de alta qualidade e dentro do prazo de validade. Definitivamente não tem como montar uma casa de massas sem pensar nos fatores legais. Então, a minha sugestão é que você procure por um escritório de contabilidade em sua cidade. Explique para o contador quais são os seus objetivos para que ele possa tomar as medidas cabíveis para a formalização do seu negócio. Se você está gostando do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui para a gente. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante para outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação em primeira mão de ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo semanalmente. Conheça seu público-alvo consumidor. A tendência é que seus clientes sejam pessoas de classe média e alta. Afinal, as casas de massas costumam ser lugares mais sofisticados. E mesmo sendo algo acessível a quase todas as pessoas, ainda assim, a maior procura será por parte das pessoas dessas duas classes sociais. Na grande maioria, são famílias que não costumam preparar jantares em casa. Pequenos empresários que passam praticamente o dia inteiro fora de casa. Jovens estudantes ou mesmo pessoas que não têm tempo de preparar alimentos em casa devido à correria do dia-a-dia. Então é possível ter um público bem diverso para atender na sua casa de massas. Faça a divulgação da casa de massas. Principalmente no início, é importante focar bastante na divulgação da nova empresa. Visto que poucas pessoas conhecem e muitos não sabem quais são os tipos de alimentos servidos no local. O que causa, assim, uma certa dificuldade para que os interessados por massas possam chegar até você. Então é viável investir em anúncios nos jornais regionais, em programas de rádio com uma boa audiência. Crie seus próprios cartões de visitas para ajudar na divulgação boca a boca. E assim, vá utilizando os meios que estiverem ao seu alcance. Hoje em dia, é fundamental a divulgação também na internet. Principalmente nas redes sociais. E cadastrar o restaurante no Google para aparecer quando o seu público procurar por isso. Trabalhe com massas delivery. Outra boa sugestão para aumentar ainda mais as suas vendas e atender um público mais diversificado ainda é trabalhar com delivery de massas. Isso é algo que está muito em alta e tem, inclusive, empreendedores que optam apenas por trabalhar com entregas, podendo iniciar a partir de casa ou em um espaço pequeno. Portanto, cadastre seu restaurante nos aplicativos de delivery e foque em uma boa divulgação pela internet. As chances são que as entregas em domicílio passem a ser uma grande fatia do seu faturamento no negócio. Planeje o investimento para montar uma casa de massas. Por se tratar de um negócio que vai trabalhar com preparo de alimentos e recepção de muitos clientes, o custo inicial acaba sendo um pouco alto. Só para você ter uma ideia, é necessário alugar um amplo espaço em um local bem visível, montar toda a cozinha, comprar mesas e cadeiras, freezers, estoques de bebidas e matérias-primas para o preparo dos pratos, decoração e organização interna. Precisará ter uma quantia para o capital de giro da empresa e muito mais. Portanto, eu acredito que você precisará investir entre 60 mil e 110 mil reais para abrir uma casa de massas bem estruturada em sua cidade. Mas afinal, abrir uma casa de massas dá dinheiro? Será que vale a pena? Bom, se você montar um negócio com uma boa estrutura e preparar pratos que realmente agradem em seus clientes, sem sombra de dúvidas que irá obter ótimos resultados. Mas lógico que tudo vai depender de alguns fatores básicos. De qualquer forma, a sua casa de massas irá se posicionar no mercado como uma referência, conquistará uma clientela fiel e, a partir desse ponto, irá obter resultados todos os meses. Portanto, é possível ter uma margem de faturamento ficando na faixa dos 12 mil a mais de 30 mil reais mensais. Acima de tudo, esse é um negócio que certamente vale a pena, principalmente se ainda não existem outras empresas do ramo em sua cidade e você tiver realmente gosto pela área. Bom, eu espero que as dicas de como montar uma casa de massas tenham sido úteis e que ajudem de fato a você iniciar seu negócio. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! Um forte abraço e sucesso!